Você teria coragem de brincar com estes tigres? Dar um abraço gostoso num leão? Que tal nadar com um felino desse tamanho? E dar comida na boca dos ursos? Nós fomos conhecer os irmãos milionários que parecem não ter medo de animal nenhum. E eu, como não deixo por menos, vim passear com os gatinhos. Oh meu Deus! Essa é pra você que já imaginou conviver com feras selvagens como se elas fossem animaizinhos de estimação. Eu diria que é preciso de coragem, né Carol? Nossa, é preciso de muita coragem. Mas gente, essa é a vida de dois irmãos que mantêm um zoológico com leões, tigres e outros bichos. Esse aí é o Nordini. E esse é o Mad. Os irmãos milionários que viraram um fenômeno na internet por causa destes vídeos. Eles desafiam o perigo ao interagir com os animais selvagens. Beijam e abraçam os felinos. Enfiam a mão na boca deles. Nadam com os tigres. Servem pizza ao urso. Fazem carinho nas feras como se fossem lixinhos de estimação. As imagens são tão impressionantes que os seguidores nas redes já passam de 20 milhões. Todo mundo quer saber por que que os animais não atacam. Para desvendar este mistério, o Domingo Espetacular viajou aos Emirados Árabes Unidos. Eu sou convidada para uma experiência radical. Entrar na jaula de um leão branco, uma espécie raríssima. Será que é seguro? Ele disse que sim. Então vamos lá, né? Uma passagem para o big boy. É, mas olha o tamanho dessa boca. Não dá pra vacilar. Não droga, não se dá. O Nordini garante que os animais não recebem qualquer tipo de droga para ficarem assim bem calminhos. Neste vídeo, o Mad está dentro de um carrão de luxo quando é surpreendido pela força do urso. E nesta outra imagem, o Nordini leva um susto com o carinho atrapalhado de um tigre branco. É amor. É porque eles não sabem a força que tem. Perguntamos a este treinador de animais por que os bichos dos irmãos milionários não atacam. Eles podem ter sido treinados desde pequenos ou podem ter um perfil mais manso para realizarem esse tipo de atividade. Os irmãos, o Mad e o Nordini, mantém cerca de 50 animais selvagens aqui. Segundo eles, todos foram doados por criadores que não tinham mais condições de cuidar dos bichos. Só de carne fresca são duas toneladas por semana. Despesas que passam dos dois milhões e meio de reais por ano. Por isso, os irmãos abriram a casa para os turistas e passaram a cobrar ingressos. Durante a interação, os animais são mantidos em correntes. Mas para o especialista, nada consegue impedir um ataque quando se trata de um animal selvagem. São animais potencialmente perigosos, de grande porte, pesados, muito rápidos. Então não existe segurança para isso. Aqui é assim, eu sou sempre surpreendida com experiências dos animais mais normais que a gente pode ver, não é? Não! Não!